Olá telespectadores, bem-vindo novamente ao programa Zonal Seminário, onde assiste informações importantes quando o batimor-leste acontece durante a semana. Hoje a gente oferece a notícia com a Comissão de Sira e o Parlamento Nacional a cerrar a elaboração da proposta do Orçamento Geral do Estado de Nangriunrua-rua-nulo. Em nome da bancada Fretilin, o seu oitavo governo, a ter reduzido o número assessor do Ministério de Sira. Tira mais, e também acompanhe a Moutouk. Comissão de Sira e o Parlamento Nacional a cerrar a elaboração da proposta do Orçamento Geral do Estado de Nangriunrua-rua-nulo. Assunto negatoso, Presidente, Parlamento Nacional Araunue, e a Parlamento Nacional Quarta Louron Sanulo-resintolo, fulane. Araun informa, proposta do Orçamento Geral do Estado de Nangriunrua-rua-nulo, se a faz elaboração relatoria parecer comissão sirenian, no nevele submete-se a comissão C, nevebolo relatoria-sectorial comissão Sira. Mais tardar, estou a aban, se já tem que submeter-se a comissão C ou não. Para não ser a comissão C, ela elabora-se a relatoria para ser hamuto, comissão C e nian, e inclui a comissão nian-selo-pnian, a telura-mei plenária. E o calendário, dia 19, comissão C tem que ratamona relatoria parecer sirenian, mais comissão, mais mesa-parlamento. E na turnê, dia 20, dia 22, durante o Orontolo, debate a generalidade. Agora é a generalidade, depois é a aprovação da generalidade, mas cá vai a especialidade. E tive o regimento até que está a especialidade no Oronça Nulo. Começa dia 25 de novembro, até dia 9 de dezembro, aprovação final global durante o Oronça Nulo. Depois, dia 10, a comissão C vai ter a redação final. Processo de discussão do Orçamento Geral do Estado de Nã-Ri-Junrua-Ruã-Nulo. Se rala o Iraloron-Ruã-Nulo, fulam novembro. Tô o Loron-Sanulo reciniida fulam dezembro, tinang-ne-e. Celestina Teles, Eliu Gaio, GMN. Deputado bancada Fretalim Fabián Oliveira, Rousseau 8º Governo, reduz número, assessor e administrador, sira o Orçamento de Nã-Ri-Junrua-Ruã-Nulo, aloca botliu para bens serviço. Deputado Favião, atuou declaração nem em recinto do Parlamento Nacional em relação à informação do BSA e do Público Cátac. A assessor se não tem agora serviço e o Ministério Cira, Ramoto Crihum e da Resen. Representante Povos e Bancada Fritalina explica, o orçamento geral do Estado tem na Rihongrua Ruanulo, governo aloca a BAB em serviço, Ramoto Cromilhão e a Tocito Resen. Por exemplo, tem obras públicas 28 assessores em Baraclar Limar. Estamos ainda precisando de assessores para Baraclar. Há serviços saídas. A execução ainda é 60% e até fim de Dezembro eles executam até 100%. Bens de serviços, eles têm que dizer que o fundo deportivo é que eles têm que ir embora. Lá que eles têm que ser. Também a produtividade é que eles têm que ser. Nós sabemos que é área saúde, área educação, área de infraestrutura básica, cobremos saneamento, agricultura, e também é importante. Chefe bancada, PD António da Concessão, questiona, o oitavo governo recruta o número assessor Botebes, para ir a comparação com o governo anterior. do que está criado ao gabinete, e o gabinete ainda está na e-VISO, e o gabinete ainda está na e-VISO, nós o tivemos tempos, avais o ministro, nós HDMI também beleza, blowing a Venezuela, e também o vestidor dos lichos, e nós temos tempo, rumorine que a gente vai prestará serviços, são necessários. Mas quando estamos, a Ujarei é arrancada que o Ministério não é, e a EMA não é que a Barra teve, portanto, possivelmente a implicação dessa estrutura não é incompleta, mas ainda não é a aproximação da Dundia. Deputado Senerté Gabriel Alves Atete, ministro Cira, precisa assessor de apoio e serviço do ministro Cira, mas com o número assessor do deputado Cira, sem esforço de bucato ir. Nós precisamos de assessor para que seja assessoria para o serviço do governo, e se ligam ao Parlamento, eles vão ser serviços da Comissão. Nós precisamos de um comissão, eles vão ser a Comissão G, e nós vamos ter que relatar a Comissão e ligar os assessores. Isso é o Ministério da Educação e da Juventude do Esporte. E a especulação diz que hoje há assessores por volta dos atos, eles vão ter que ir, não é a luz. Atete, não é a luz, mas não é a luz. Nós temos que ligar os professores portugueses, devem ter que ir no Ministério, no Governo, no Estado, que precisam. Nós colocamos a escola, o que está terminando a escola referência, e agora mudaram para a escola cafecida. Não são professores, são os assessores. E não são assessores, mas também são os assessores, que apoiam para o programa importante do CERNB, mas o Ministério da Educação e o Governo ainda não estabelecem, dizem que o Ministério da Educação vai e a parte do currículo precisa. Enquanto a informação nebe espalha o público atete, a sórcia nebe serviço e o Ministério do CERNB, e o oitavo Governo Ramoto Crihum e da RECN, Celestina Tellas, Elugayo, Dímen. O Ministro do Negócio Estrangeiro na cooperação de Nisio Babu considera que o impasse político não é o que acontece, e o que acontece é que a RECN, a lua nação do Timor-Leste, é que a frase é que a Lutã. O Ministério da Educação e o assunto foi a abertura do Fórum Anual para Desenvolvimento Sustentável em que o Ministério da Educação e o Ministério do Finanço é que a declaração de lei. O Ministério da Educação e o Ministério da Educação tem que ter paz e estabilidade, e que a gente tem que ter contribuído para o desenvolvimento do CERNB, e que o Redenio da Educação e o futuro. Mas, o dia seguinte, a situação do impasse político acontece em RECN durante o fim das horas, o que a gente tem a solução agora, e que o que está envolvendo o desenvolvimento do nacional também sente o que está envolvendo o impasse político. O que o Brasil é que tem que ter a visitação é que a gente tem que ter paz, o instituto do 14% e depois inclusividade. A paz é essa condição para desenvolver a raiva e a vida. E o mundo toma quando lê a paz e o desenvolvimento. Mas se morrer, se torne a fazer, ainda precisa realmente ter instituição da União. Então, o fortalecimento institucional é importante que temos. Se lá e se fragil, é lá. Então, o impacto político agora mostra o que nós anexamos a fragilidade. E o país tem que adiantar a ONU a fragilidade institucional. O problema é o desenvolvimento da União. A instituição tem que ser forte na parte e ficar na parte para a construção da União. E o terceiro é a inclusividade. O desenvolvimento é o rei. E o mundo tem que estar em casa. O mundo tem que estar em casa. E o mundo tem que estar em casa. O governante afirma que, além de Moris Akmatek, precisamos, a metade em leitar instituição estadunidense. O desenvolvimento é o rei. Almeida dos Santos, Ferri Soares, GMN. O secretário-General FFDTL e Major-General Lere Anantimo reconhece a geração tuansira egoísta, e a geração tuansira, e a geração tuansira, e a geração tuansira egoísta. Eu reconheço. A geração tuansira, quando a literatura muda, não é tão saudável. A gente tem a arrogancia. A gente tem a salão. 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 A gente tem a princípio. A gente aprende que é autocrítica. A gente tem a diálogo. A gente tem a salão. Toda a gente tem a salão de salão de salão. A gente que perdea aolas, a gente que colocou informações sobreе que a gente compensava. Tem uma sientoação, que faz assim levar essa pazcadinha e uma assistência. O que é isso? exemplo de Aguasira, para Sirabel Banate. Ex-Presidente da República, Ramos Orta Ateten, durante a juventude barra que envolve a confronto onde acontece e a fatim-fatin, onde cria instabilidade e a railaram. Ramos Orta, Ramos Orta, para a juventude, cria unidade onde concentra-se no desenvolvimento da nação de escola, no estudo e na juventude e no futuro da nação. Ramos Orta, Ramos Orta, para a juventude, cria unidade onde realizamos a comissão organizadora com a comemoração da Nacionária Juventude e a Centro-Convenção Dili. Ramos Orta Ateten para a entada do Aguasira, para o Aguasira, para o Aguasira, para o Aguasira, para a juventude, cria unidade onde a gente vai fazer o governo. Vice-Presidente da Comissão Organizadora, Loro Nacional Juventude César Pereira Amaral, informa, do Seminário Ida Né, Bielek Produz Recomendação Estratégica Balun para a Política Juventude Néan e Estabelece Tiaona. O objetivo Ida Néan é produzir recomendação estratégica balun para a Política Nacional Juventude Néan e aprová-lo em 2016. O Seminário Ida Né é a ideia de que a gente é representante de cada município, a gente é representante de cada município, a gente é representante de cada município e a gente é representante de cada município. Então, o secretário-geral Partido CNRT, Francisco Calboad gifts, Lá, até tem partido, se deu a orientação a votar contra a favor do Orçamento Geral do Estado, Tinan-Riunrua-Ruanulo. Mas que a deputada do CNRT Nian Balun declara, se vota contra o Orçamento Geral do Estado, Tinan-Riunrua-Ruanulo. Mas bem, secretário-geral do Partido do CNRT, Francisco Calvoadilei, declara, se deu a orientação russa e partido, também a proposta do Orçamento Geral do Estado, se discute ela e a parlamento. Francisco Calvoadilei, atolê, hiracne, baziemeni e farol dili, relaciona o deputado CNRT Balunnebe, declara, se vota contra a soro OZE-Riunrua-Ruanulo. O partido está agora fazendo a intervenção votada. O Rússia e o Dida colabora com cada ministério, com o Orçamento Geral do Estado. Depois, será claro que se é mais ratofale, mais irra partido, ou se é lá, irra coligação, a MPN. E claro que a MP se correu na mala rotina, para buscar solução. Agora, ele vai comentar, ainda nem comentar, nem oi oi, hala confusão dele. Então, foi lá o tempo, vai irra o parlamento, nesse ano, em Canardun, para o Rússia, que será o Bela Serviço, e o Dida, o Rússia, nem a comissão. Depois, a comissão se relata, mas a Bambairo, a Cari, se na sala, dia 19 ou 20, a gente discute, a plenário, a presença o plenário, a gente discute lá, entre o parlamento e o governo. Mas, não é problema ainda. No Nemos, conselheiro máximo, o partido contra o Zé dos Santos, Naimori Bucar, nos declara, com o orçamento, o Rio Rua Ruanulo, o governo tem que executar o programa. O orçamento do Bela Bot, mas, isso não executa o orçamento do Zé René, tem que lá rodar, a Bela executa, o balo, o balo, o Sequela, então, isso vai dar o orçamento, para isso, para o ralo sair. O orçamento, significa que, isso é o que você executa o Rua Ruanulo. Então, você irá no mistério, para o ato, não é, o orçamento do Zé René, para o Bela Gasto, para o Zé René, lá o rato irá dar. O orçamento do Zé René, isso é o Rai Lemos, o orçamento do NBQ, o Bota até, antes, isso é que o orçamento, o orçamento, mas o orçamento, não é, o que é o gasto do Zé René. Mas, agora, o orçamento do Zé René, o orçamento do Zé René, o que é o porto do Zé René, o que é o que é o porto, o que é o Reunido? Também, o partido da Aliança Mudança, O economista é Manuel Tilman-Hatete. O desenvolvimento do comércio do Timor-Leste é a reta do rendimento, mas depende do orçamento do Estado no investimento do estrangeiro no nacional. Manuel Tilman-Hatete é o desenvolvimento do comércio do Timor-Leste. O desenvolvimento do comércio do Timor-Leste é a reta do rendimento do Estado no investimento no nacional. O investimento do iracne depende do orçamento do geral do Estado. Também Manuel Tilman explica que precisa ralar o código comercial. O Estado seria a capacidade de ralar o código comercial. Isso é uma base na economia e no negócio. Não é impacto, não é impacto para o movimento, mas tudo para orçamento. A solução é que o orçamento do geral do Estado não funciona. não é algo assim. Um negócio lá. Se enviar esse outro plano de trabalho, a gente tem um emprego e um só emprego de sojares que essas empresas, com outras empresas, com outras áreas de indoneses de sojares. Estradas não vão, 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 não vão, são stocks, não vão, não vão. Então, vamos lá quando ela funciona com a empresa. O que é o que está acontecendo com investimento? Mas já estão em investimento no nível mínimo do que o investimento. e Timor Mínimo. Carmelita Isaac Batli, Sarmento, Giamen. Ex-Presidente da República, José Ramos Horta Hatete, atua tínzido desenvolvimento integrado no avançado e nação, e uma rota tem que acribuir corrupção e arrogância na bela gasta ou sanar biro. Assunto, atua se laureado Nobel da Paz, José Ramos Horta, afém participa do Fórum Anual Badatolub, quando o desenvolvimento sustentável na Paz, Justiça na instituição eficácia deve realizar o Ministério do Negócio Estrangeiro na Cooperação e o Salão do Ministério da Finanças, etc. segundo a lorança no resenso da fulana. Atua lá, com o que é que é Timor-Leste, há o que se ocorre na população vai bem, la bela e a arrogância, barriga o sonho munduniano. Mas bem, tem que servir o povo rolarandia, haraicaã, no oen-midar, e emarrota o que contribui no desenvolvimento do reino do oen. Também, o governo tem que alocar orçamento remontado, durante o tempo, o setor educação, saúde, no agricultura, e também a área de Hiraknei, em que bela halakon, que é no muquit, e nação Timor-Leste. Itatum vai cidad e valdeia, Itatum vai cer fogo para praia, Itatum vai cerredo, qui é, se deve do, os poderes, os ricos, os ricos, Rona Sira, foi linda da Sira, ajuda a Sira Amaric, convida a Sira, lá a Boita, e a Dava e Danei Naro com o desenvolvimento humano. Se está a Lune, se está a Lune, se está a Críbir porusão, se é a Críbir atúrdoam, se está a Laga as Tocoueterebilo. E a gente já colocou a nossa causa nacional, a sua ideia, que a gente não... É algo que todo mundo, em que a saúde é claro que o mundo não atendia a matemática do nossoeral. E a gente oguda o inputso da loja, da loja, da loja de gravação, da loja de agricultura, da loja de segurança alimentar. A gente oguda o heads da loja, A Morte é atrasada na região do Rio de Janeiro, no 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 Rio de Janeiro. A Morte é atrasada na região do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. A Morte é atrasada na região do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. A Morte é atrasada na região do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. A Morte é atrasada na região do Rio de Janeiro, na região do Rio de Janeiro. A Morte é atrasada na região do Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro, no Rio de Janeiro. A Morte é atrasada na região do Rio de Janeiro. A Morte é atrasada na região do Rio de Janeiro. A Morte é atrasada na região do Rio de Janeiro. A Morte é atrasada na região do Rio de Janeiro. A Morte é atrasada na região do Rio de Janeiro. A Morte é atrasada na região do Rio de Janeiro. A Morte é atrasada na região do Rio de Janeiro. A semana que eu tenho subsidiário de Bolu e Timor Gap, Chávez, aqui é o contrato do ANP. Aqui é o contrato do Bloco IDK que não está. Aqui é o Partido Sul, Húsi, Sunrise. Aqui é o que eu tenho tratado de fronteiras marítimas aqui. Aqui é o que eu tenho, a negociação lá. E há tempo não vai, e a Austrália não vai parar. E só quero dizer, a companhia que a gente atua assim, depois, o Tratado Vigor. Agora o Tratado Vigor, a área é 100% do Timor-Leste, e aí está avançando a vacina. A tua aula pesquisa. Não a tua aula pesquisa. Não é o que eu tenho, não é o que eu tenho. A gente tem que ter 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 que ter. Santos, não é? A companhia australiana não é? Não é? A companhia, o Brasil, é a companhia australiana. A companhia australiana não é? E a operação é barata, que é a australia, será uma casa, ou interesses a eles, quando o Philips tem um projeto? É que eu tenho que ter que ter que ter que ter que ter, e eu tenho que ter que ter que ter. Antes, não tinha interesses para o projeto do Baio Onda. Onde resolve o problema rojaxoloc, nebe durante essa polêmica e o público. A mística continua na parte da comunicação com o Itabó com a administração sessante. Também, o Itapreciso resolve o problema malo, mas há muito com o Governo Central, a nossa aprovação, nebe, o indó, e reta a raiva de Portugal. Neberi intele ver a lua, espírito de unidade, na criação de Rairoa e Zens, nós somos os partidos de unidade, mas há muito com os interesses superiores da República Democrática Timor-Restina. No plano do presidente de Rairoa e Zens, se realiza a conferência IDA, onde colhe a condenação de investimentos e a OECUSI, onde cria o campo de serviço para Timor-Restina. A fã em cima do posse, José Luiz Guterres continua a soro direita, se for governo, onde informa o assunto importante de balão, com o serviço de Benias e Jalau e Rairoa e Zens. Almeida dos Santos Ferri Soares, GMN. Chefe Estadio-Maior-General FFDT, Major-General Lere Anantimor, lamenta a decisão do Comandante Batalhão Ordem Público, que autoriza membro PNT no FFDT a clarificação do Comandante Batalhão Ordem Público, quando o caso do Comandante Batalhão Ordem Público, entre membro PNT no FFDT, foi na lei. O Comandante Batalhão Ordem Público, que autoriza membro PNT no FFDT, aceitou um ato turra muito para esclarecer o público de conferência e imprensa, quando o caso do Comandante Batalhão Ordem Público, que autoriza membro PNT no FFDT, e a decisão do Comandante Batalhão Ordem Público, que autoriza membro PNT no FFDT, que autoriza membro PNT no FFDT, que autoriza membro PNT no FFDT, e que autoriza membro PNT no FFDT, que autoriza membro PNT no FFDT, na Bugün PNT no FFDT, para mantermos opções brasileiras, intercetizando o MNUAUÁ, ... E se atingirar a atitude, a imagem, a água público. E se atingirar a iniciativa, se atingirar a conferência da imprensa. Para o público, a gente atingirar um problema, e darmos um resumo e darmos um serviço a muito que não faça. Mas a gente atingirar o comandante, a gente atingirar o comandante. Por exemplo, comandante Afonso, Bob, o UIR, a gente atingirar o diálogo, a gente atingirar a conferência da imprensa. A gente atingirar o comandante, a gente atingirar o comandante, e a gente atingirar a sua alternativa para resolver um problema. Agora, se a gente atingirar a história de uma área, o que é que é isso? O processo disciplinar lá não faz. Se a gente atingirar, a gente atingirar o comandante. Mas depois, a gente atingirar o comandante geral, a polícia, para me ajudar. O comandante é uma comandante. O sicaraico é uma comandante, fala de balete. É hierarquia, cadeia do comando. O que for a ordem, a sala é a gente atingirar o comandante. O que for a ordem, a sala é a gente atingirar o comandante. O que for a responsabilidade? Dê a guia, o que for a ordem. O que for a ordem, o que for a ordem é a gente atingirar o comandante. O que for a ordem, o que for a ordem é a gente atingirar o comandante. Mas não aceita. Não aceita nem a mate. Não aceita nem a ordem. Agora, a condição de agosto. O comandante é um comandante subalterno, que manda, falam de balete. Não é profissional. Caso Bacumalo entre membro FFDT no PNT, acontece em Alorongrua, Fulano-Novembro, Tirane, Iaria Becusi, Sucubecora. Lolita Cabral, Tito Livio, G.M.N. Membro Polícia Nacional Timor-Leste, ralo agressão físico, rassou a comunidade afetada e a aldeia Sari, sucubando dato, la UCI, posto administrativo Aileu, município Aileu. Incidente acontece em Alorongrua, Fulano-Novembro, Iaria Membro Polícia, Município Aileu. acompanhaa ekipa interministerial, hodiba to e efating nebe, comunidade afetada serahela. TwIR Kronolozia, nebe kontau si sasin Elsa Sabiarkatek, Membro Polícia Hiraknebe, acompanhaa ekipa interministerial, hodiba fotidadus e efating afetada, nuné vitima hone kolega Sira Seluk, Seikuliajela, ok nun pentel-ida, fotestik, hodiba kubah vitima nye koto. Atitudini Арnik Polícia, Município Aileu, Haramani, Fulano-Novebu, Kibu. Em primeiro lugar, o anjira quando tumba e a minha terreno, sempre robotalismo. O ameaça na casa de Miami, a minha vida completo. Baco a minha alma em veteranos, João Xavier, não vê a minha rotina de idade de 38 anos. Lore e Stig Fai, toda a minha vida, a minha enferma com Fatima, tomou-me tumba-raya. E eu não sei se é uma rotina de idade. Eu não sei se é uma vitima, não sei se é um dia. Eu não sei se é um dito. Nós somos administrador, não sei se é uma medida da autoridade local do município. Eu não sei se é uma, tem que, tem que, tem que obrigar. Mas o meu nome é primeiro-ministro e não tem. O meu nome é primeiro-ministro e não tem. Diz-me, despais o primeiro-ministro. A gente se usa, desde o primeiro-ministro, a escrita mais bem, mas nunca mais que a gente tenha que me mandar. A tambem que está comandante PNTL em município Aileu, Jorge Montero, clarifica a declaração de vítima que está em balão da luz e no momento que a gente acompanha com a membro Sira e a terreno. A equipa de serviço PNTL que está lá no Sirenknar e a terreno supervisiona, controla, monitoriza, orienta direitamente com o Sira e no Sira, no Sira e no município e no terreno. A tambem, a relação é a informação que está com a senhora do primeiro-ministro e a minha gabinete, a díli, não vamos, a díli, e tenei encontro hoje, dia 14 de novembro de 2019, a município de, e salão da administração do município de Aileu, pessoalmente, não vamos, a não ser comandante, a município, eu considero a informação que está em balão da luz. E a díli, não vamos, a Aileu, a informação que está em balão da luz. Não vamos, a não ser comandante, eu considero a informação que está em balão da luz. A relação a esse erro que que acontece, o Primeiro-Ministro Taur Matanrua, como a comunidade de Sira, e no município de Aileu, a tuaG Adomi, não respeita a pessoal Segurança Sira, também em Sira, em clor, no Font, em segurança, ja INJ。 Não é a casafeitura qu water, eu vou ser cabaneiro, eu vou ser me primeiro-ministro. E eu vou saber que a gente estava fazendo isso. Então, a gente é um problema. Isso acontece também. Paulo, Paulo, eu não sei, mas não sei. Então, hoje é só para o que você vai fazer. O que eu fiz? E o resto é um problema, você não está resolvendo. Nós temos o processo. O que você sabe, mas não tem o processo. Porque o processo é um problema. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso. Nós estamos fazendo isso, Obrigado, senhor. Ferri Soares, de Iemem. Fundação Mahim considera problema entre membro FFDTL e PNTL e tudo que a halog nebe a dia para o povo. Sansu saber ator de irak neba, Iemem, e a segunda lorão são louros recebida e enacnar fatos em fomento dele. Relaciona o caso nesta Sansu saber russo com a no PNTL e o FFDTL. Ator o que é processo de investigação, onde for sanção forte, o membro FFDTL e o FFDTL envolvem o caso referente. O que é processo de investigação, onde for sanção e o FFDTL e o FFDTL e o FFDTL e o FFDTL. O que é processo de investigação, onde for sanção e o FFDTL e o FFDTL e o FFDTL e o FFDTL e o FFDTL. O que é processo de investigação, onde for sanção e o FFDTL 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 e o FFDTL. FFDTL e o FFDTL e o FFDTL e o FFDTL. Tamba luta para a libertação nacional. No Nelo, o Olo Russo foi ensacida a atuíra no mentalidade fomba nação Timor-Leste, onde for valor para o aventuro e o lo rico a sua ensina e a sacrifício. No FFDTL e o FFDTL e a independência, onde o inoram, emarroto, belamores e a liberdade. E o FFDTL e o FFDTL e o FFDTL e o FFDTL e o FFDTL. E o FFDTL e o FFDTL e o FFDTL e o FFDTL. Nunca lá com esperança vai me dar. Biarra soro dificuldades, oi oi oi, obstáculo oi oi, sussaro oi oi, Biarra raca-tmos, maluco saccello que nem mate. E o FFDTL e o FFDTL e o FFDTL e o FFDTL. A gente tem que continuar a acudir a sua aprendizagem, a sua aprendizagem finalizada. E o FFDTL e o FFDTL e o FFDTL e o FFDTL. E o FFDTL tem que ir. A nossa, eu não sei, a minha mentalidade é fomba. Até a minha saída, eu moro este dia. Muita, eu não sei, é importante termos. Muita, eu não sei, é a minha vida, não sei, é a minha vida, mas a minha vida é a realidade. Mas ainda não há uma ideia de que o Rodita roto valoriza a nossa juventude e o recuo a sua não há o que ser o que não vai ser nem amores, mas não vai ser a vida, mas não vai ser a vida, mas não vai ser a vida, mas não vai ser a vida. Massacre 12 de novembro e a Tinarimuida atucia se anulassem ida, a juventude quase atuçou a resse em Macmate, Tamba Timor-Leste, em Ucumra-Sican. Lolita Cabral Tito Livio, G.M.N. Presidente do Comitê 12 de novembro, russo governo Atuharik Monumento Memorial para a Massacre Santa Cruz, nosso saudoso Sebastião Gomes. Atuhalo aproximação para o Estado do Indonês, Atubukatuir, Ruin, Sadoso Nicolau Lobato, Rua e Rua e Siracelo. A organização do Brasil é uma resistência e os sobreviventes do 12 de novembro. Atuharik Monumento Memorial, Rua e Rua e Siracelo, Rua e Rua e Rua e Rua e Rua e Rua. Atuharik Monumento Memorial, Rua e 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 Rua. Atuharik Monumento Memorial, Rua e 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 Rua. Atuharik Monumento singing, Tuharo e Rua e Rua e Rua I MATHERE RUA e Rua and Rua Elizabeth Sada Rua. Atuharik Monumento Conservação de Barrantes LeOOKSано comarkan a Hoxe Rua e Rua e Rua e Rua e Rua. Atuharik Monumento Macedoофimo Arbukatui, Rua e Rua e Rua E Rua e Rua. A minha luta por determinação do voto, a reformação do Cidadão Guia, até a decisão de um referendo do Cidadão Guia, a palavra, quanto mais. O povo do Timor-Leste, a reunião dos jovens, a luta do Cidadão na Roma, mas a luta não é a luta do Cidadão na Roma. Antes não, mas o resto, 12 de novembro, Rússubá Governo, Atuhari Monumento, 12 de novembro, Massacre Santa Cruz, no Monumento Sebastião Gomes e a Jardim Igreja Motel Neoyen. Abraão Amaral, Zuvial da Costa, GMN. Tribunal Recurso Serral Estudo, Baleia Atividade Petrolífera, Rolê Fundo Petrolífero. Assunto narratou-se presidente Tribunal Recurso, Deolindo dos Santos, da jornalista Cira. Bem, Hira participa e a celebração, Lourão Massacre Santa Cruz, 12 de novembro, Badala Ruanulo Resinualu. Deolindo, Ateten, Cira continua a estudar a lei Ruanê. Mas bem, Deolindo, a cor e pronuncia o look e a decisão, mas bem, a parte promete seu esforço, a tobele forte decisão e a tempo hanessan, baleia Ruanê durante Lourão Sanulo Resinlima. Tamba lei Ruanê e a ligação Bamalu. Na verdade, eu tenho pedido a Rua, com a sua excelência, Presidente da República, mas estamos no Tribunal Recurso, e a semana Ida Liuba, e a dia 30 de outubro, e agora eu tenho o Tribunal Recurso Estudo, e depois eu tenho decisão, e a gente tem que ter a decisão. O Presidente da República fixa o prazo de 15 dias sem laran, e a Ida prazo de 20 dias sem laran, então, como lei Ruanê e a relação entre Ida e Rua e da CELUC, então o Tribunal tem esforço máximo para a tobele forte decisão, conforme a lei e a tempo hanessan, para a decisão de Baleia, tenta a projeção de sair da liga de dentro. O Tribunal Recurso Estudo, e a sua excelência, Presidente da República, depois a sua excelência, Presidente da República, e a gente tem que ter decisão de ir mais na verdade, para poder de ir a República e RACIC. Para ser ministro e república, quando a lei Ruanê, não há resposta a lei e o Parlamento, e a gente tem que ter a decisão, e a gente tem que ter a decisão. Quando a gente tem que ter a decisão, o público tem que ter a consulta, e a gente tem que ter a consulta, e a gente tem que ter a consulta. Lei de Atividade Petrolífera, ou Lei Fundo Petrolífero e RACIC, antes de Parlamento Nacional, altera no Haruka da Huluk e a pacote Lei Tratado Fronteira Marítima, mas berretan veta o si chefe-estado, baseia para o resultado fiscalização o si tribunal e berretudo inconstitucionalidade. Já foi no Parlamento Nacional o iniciativa apresenta o projeto-lei-fong que altera o artigo-balo e considera inconstitucional no Haruka Rikas do Chefe-Estado, mas berretan veta o si chefe-estado Haruka Rikas da Tribunal Recurso ato belehalo fiscalização abstrata da Lei Refere durante loron Sanuluresin Lima to loron Ruanulu. Fátima Pereira, Elio Gayo, GMN. Autoridade de Inspeção no Fiscalização na Atividade de Economia Sanitária e no Alimentar laia Laboratório ato deteta a ihan-sira-nebe laia qualidade. Coordenador AIFAESA, Abilho Oliveira Sereno, informa assunto ne ihan-necnarfaten matadurudili. Abilho Oliveira Sereno reconhecedune fós marca Globus nebe desconfía fós plástico, nebe importa o si rayliur, maibé, Abilho explica, AIFAESA label detecta tamba laia laboratorio atual identificação ba a ihan-hiracnei. Instituição Rototo. Quando o ralo controle da qualidade tem que depender mais do nosso plano, programa de ralo, serviço, e tem que ter mais facilidades nesse transporte ou laboratorio de ralo analisar produtos. O resultado desse teste do laboratorio é que ele justifica cada produto e a qualidade para o consumo. E daí tem instituição inspetiva que o controle da qualidade. Desde que a IFAESA HARI, a IFAESA, a IFAESA, a IFAESA, o laboratorio, o nome da IFAESA, o armazém, onde tem produtos que ele aprende, e fote, e o mercado, e o estabelecimento. E aí tem que ter a IFAESA, para a IFAESA, o nome da IFAESA, o nome da IFAESA. E aí tem que terá o quê? Mais bem, esforço, tinha que terá para o parlamento, para o governo, que tutela a mim, membros do governo, que tutela a mim. Tinha, nem que o ministro, corredor, assuntos econômicos, nem que toma conta a mim, esforço, macaz, para ver se tinha ou em mais, se o orçamento aprova, aí fezamos IFAESA, no laboratório. Não, IFAESA não, ouçam para o dehar a armazém. A Bíblia promete continuar o esforço, o dehar a cooperação na Sã-Vigínia, e a Inonésia. A tubela identifica a IFAESA, a IFAESA, a qualidade de liulifós, Evaristo Maris, Jacinto Fuka, GMN. O Hospital Nacional Guido Valadares, assouro problema, máquina, laboratório, tamo sistema, testarão, lá funciona. Diretor Apoio Diagnóstico no terapêutico, Mendes Pinto informa que está o Né e o Hospital Nacional Guido Valadares, Pidau Dili. Mendes Pinto explica a corresponde para a necessidade de atendimento para o paciente. O hospital decide ralar o teste manual. Mendes explica mais que o assouro problema, máquina, laboratório, mas o Hospital Nacional ralar o atendimento para o paciente. Louronhida, entre emana e lima nulo, tonem nulo deite. Agora o laboratório não vale, agora o problema é o laboratório que é o teste e o teste e o problema é o sistema lab track. O sistema lab track é o sistema que é o máquina que é o processo que é o computador para o computador que é o resultado. Isso é o trabalho. Também o tempo de contrato é o lixo. Temos que o sistema que é o sistema Tem problema que é o sistema fundador para instalar o laboratório. Agora, o laboratório nacional está só. O laboratório nacional está só. O procedimento vai. É para a da 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 das do hospital. Então, a do respondimento é a necessidade de atendimento de atendimento. Aí, eu tenho a decisão de Então, porque tem que ser manual. A gente tem que ver o limão. A gente tem a dados manual. Ela tem que ser usada, e depois precisa de concentrante. A gente tem que ver o limão. A gente tem que ver... A gente tem que ver o computador, tem que ver. Seu... A gente tem que ver. Então, a gente não tem um atendimento de um atendimento de barra. A gente tem um atendimento de 50 e 60. Mas na máquina, a gente tem um atendimento de 200, a máquina é processada.... diretamente, a gente vai fazer o computador e print. Não há problema. Quando usamos no manual, No problema ainda no Laboratório Nacional, alohela aprovisionamento a Tubelemonta Sistema Fomba Laboratório e Fizinha Babo, Parli Sarmento, GMN. Careta Fomba, deputado 5ª Legislatura, continua a usar Sapa Matrícula Privado. Assunto ne relata o vice-presidente do Parlamento Nacional, Arão Noé de Jesus Amaral e o Parlamento Nacional. Arão Noé informa, Sapa Oficial da Careta Romar Capazeira Sport Hamuto Tolunulo Ressinlima, atrasa a Ituan, também parte a Direção Nacional de Transporte Terrestre se processa. Também, deputado Tolunulo Ressinlima, não é que a atribuição careta se continua a utilizar Sapa Privado de Halaucnar. Se atrasa a Ituan, a Direção Nacional de Transporte Terrestre também se emite documentos oficiais, e não é que a gente se reenjeu lá. Por enquanto, o zéreo já não é que a gente se controla, mas depois, quando sai uma matrícula oficial do Parlamento União Mai, com o número completo, a gente se troca no museu. Depende agora da Direção Transporte Terrestre do processo. Se é outro semana, não é? Semana, não é? Está mudando. Também, rende, se fornece mais, para ir para a troca. O deputado Sernebeca Uluc usa a careta privada, por um número de sincrito, depois, o alu usa a careta patrimônio do Parlamento União, já não é, 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 não é? Não é, não é, não é, não é? dolar americano rihungualu cada careta, mas que careta refere só se reforre em dolar americano rihung nem nulo recintolo cada careta ida, também baseia na decisão do Conselho de Administração do Parlamento Nacional Nian. Da da União e da Careta Prado, a terceira legislatura quase tornou nulo, mas se continua a utilizar o atual deputado Sida, também releito no mandato quinta legislatura, não conseguem entregar a careta refere, Fátima Pereira e Lugayo Gemen. Também tem o RASIC, que é uma medida de uma NBIH. Asuntos de Secretaria de Estado Teras Propriedade, Mário Simenez, que é o Serviço Fatin, Colmeradili. E, para que não seja o Técnico, se vai fazer, você vai estar aqui na topa, voluntariamente já tomamos registro. Agora, isso tem certumatismo que você vai verificar, identificar se não é uma uma condição que vai, só uma uma condição que vai, só uma uma condição que vai, só se não se vai, só tem que ter uma situação. E com a situação que está, isso foi feito, por isso prejuízo que não somos velas e que nós somos velas e que nós somos. Então, se a URRE calibre isso também. Então, eu não vou administrar, não quero dizer que está derrindo-se, mas está repressida para a tua fotografia na comunidade, não é? Não é? Não é? Agora, tu prepara o Rahu, o TINAN, começa o plano, o Rahu, o TINAN, e tu se implementa lá, o Rahu em janeiro de 2020. Então, o Rahu, tu identifica, prega o preço, o Rahu, o TINAN, o TINAN, o TINAN, o TINAN. Debitos serão bem, mas o TINAN, basicamente, 2 milhões e tal. Sim, empresa. Serão bem, uma empresa, incluímos, mas o Serão bem, ocupa o Estado, um Estado, que ganha um débito, ele vai ser, não é? Não é? Não é? Então, estamos no Estado, por dados, o TINAN, o TINAN, 1 de outubro, estamos 3.800 dólares americanos. 3 milhões. 3 milhões, 3 milhões, 800 mil dólares americanos. Agora, deve ser, vai ser, vai ser, 2 milhões e tal. Não é? 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 Não é isso, não é? a carreira é privada, não é nada na Estado. Acompanha-te e uma informação importante nesta semana. Acompanha-te e uma equipe de serviço para a produção do programa. Deseja um bom domingo para a gente. Adeus.